oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galera que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil trazendo novamente e nas o melhor gol está aqui em 2013 o canal vamos continuar a nossa sexta temporada dos olhos inscritos só lembrando aquele ultra mega super inscritos já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer bastante like bastante comentário compartilha os vídeos nas redes sociais para dar aquela força clica no sininho para receber notificações de vídeos novos e se possível e quer ajudar o canal seja membro a esse botãozinho que está do lado do botão inscreva-se clica nele a partir de 2 reais e 99 por mês você ficou a vocês a dar uma força para o canal e tem bonificações especiais para isso inclusive uma das bonificações que vocês têm sendo membro é um campeonato do duelo dos inscritos exclusivos só para membros então se tiver bastante membros do canal eu posso trazer um duelo dos inscritos é exclusivo só para membro então imagina só ter um duelo dos inscritos normal e um duelo dos inscritos para membros ao mesmo tempo no canal dos dois ao mesmo tempo então clica no botão aí seja membro e fica de olho lá na nas bonificações que tem a partir de 299 vocês ajuda muito o canal e vocês podem estar cancelando ou na hora que vocês quiser porque isso aí é uma opção que o youtube deu então sem mais delongas vamos para esse sexto jogo dessa sexta temporada do duelo dos inscritos vamos conhecer os times que irão jogar hoje rapaziada e hoje eu vou jogar com o time do inscrito doiteira plays é e o nome deste time aqui é flume fogo da gama flume fogo da gama tá legal e ele tem quando tava no gol ele tem zanaki cariakirino e mida na defesa no meio de campo ele tem o sei do dan eu tenho filho e o mark e no ataque ele tem a curio suzuno e nagumo então esse aqui é o flume fogo da gama do inscrito doideira plays e ele vai jogar contra o time do inscrito italo vinicius não sei se você ainda não tem alineado na sua e o nome de campos e o nome deste time aqui é os destruidores no meio de campo alfa nagumo e suzuno e no ataque gama beta e za naquita e esse aqui é o time do inscrito italo vinicius e o nome deste time que é os destruidores estão boa sorte aos dois time bastante like bastante comentário rapaziada compartilhe os vídeos aí se ainda não segue lá na no grupo do facebook o link está na descrição do vídeo às vezes eu posso coisa lá que eu não trago o canal que você ainda não foi lá no grupo do whatsapp o link está na descrição do vídeo também vai lá para a gente proposta e não deixou tanto do lado para a gente conversar e sem mais longa vou para a partida né rapaziada vamos para a partida e outra coisa também eu deixei no último vídeo enquete vai continuar a enquete aí rapaziada vai estar aparecendo agora na parte de cima voltem lá vocês querem que na próxima fase dessa sexta temporada eu aumente a duração da partida aumente o tempo das partidas porque eu tô achando que ela tá um pouco tá pouco tempo demais para essa fase aqui eu não vou mexer mas na próxima fase se vocês quiserem eu aumente o tempo da partida vai depender de vocês beleza então vamos lá vamos fazer a bola rolar já deu no meio aqui eu vou dar no meio aqui toma vamos fidel vamos fidel vamos fidel a gente já driblou os análogos para tipo ataque vamos tentar nossa espada de Odin time vamos tentar nossa espada de Odin Oi e para flume fogo da gama do doideira ZERO para o destruidor do Italo Vinícius rapaziada, do Fidel manda a sua espada de oitinho, velho, na minha bíblia, viu, e a gente já roubou, ó louco, mas já apertou botou errado, ó louco, já apertou botou errado, ó louco, velho, que jogo doido, mano, vamos lá, vamos tentar o brilho atômico, ó louco, olé, brilho atômico E é gol, e não segura de novo, velho, 2 para Flume e Fogo da Gama do Doideira Play, ZERO para os destruidores do Italo Vinícius, velho, 2x0, mano, rapaz, já começamos muito bem, velho Spinning Truck, tá muito longe, vou tentar o level 2, velho, do Gorotamaru, mano Gim, vamos lá, aqui, 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 vamos lá, sistemas de banais,페�DC, Ale, aqui, com ela, assim, no tamanho para 17 para 25 para 27 para 28 para 39. Ih, defendeu. Minha Bino defendeu. E agora vamos ter que usar a nossa mão das almas, né, velho? Defendemos. A cara do Gorotamaru tá mó estranha aqui, velho. E acabou. E acaba o primeiro tempo. Dois para Flume Fogo da Gama do Doideira Play. Zero para os Destruidores do Ítalo Vinícius. Semana de longa já vamos pro segundo tempo, rapaziada. Vamos pro segundo tempo aí. Deixa aí no comentário que vocês estão achando da partida. Bastante like, bastante comentário. E vamos que vamos. Vamos lá. Vamos, vamos, menino. Boa. Deep Mist. A légua. Ô, ô, eu nem vi pegar na bola, velho. Ai, caramba. Ai, caramba. Ah, velho. Ele deu pênalti, mano. Eu vou pegar. Ah, no meio do segundo tempo, mano. E gol. Gol de pênalti. Dois para Flume Fogo da Gama do Doideira Play. Um para os Destruidores do Ítalo Vinícius, velho. Dois a um, mano. Caramba, ele deu pênalti, né? Que merda. Toma, Hakuriu. Ai, 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 ai. Vamos se vingar aqui, velho. Vem, sete, alô. Seizu Shining Dragon. Shining Dragon. Abro. Dragon Blaster. Dragon Blaster. Uuuuuh. Uuuuuh. Iiih. Deep Mist. Vai diminuir a potência do meu chute, velho. Counter Driver. Counter Driver. E defendeu com o contador reverso dele, velho. 2x1. O jogo segue 2x1 ainda. Eeeeh. Quirino. Ai, caramba. Ai, alguém, alguém, alguém. Vai, Carinha. 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 Boa. Boa. Se nasce lá, o mesmo. Ikuo. Janu. Mixed Trance. Missed Trance. Janu. Vamos, 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 vamos pela lateral aqui como quem não quer nada. Pega nóis. É Cascavel. Eu não lembro o nome dessa técnica, é Cascavel do Chifruda, né? Power Speaker. E defendeu o Power Speaker. Eu acho que é Cascavel do Chifruda o nome daquela técnica aqui no Zô, não é? Cascavel do Chifruda V2. E acaba a partida do jogo disputadíssimo. Um jogo muito bom. Parabéns aos dois times. Rapaziada, não esqueça de votar aí pra ver se vocês vão querer que eu aumente na próxima fase os tempos da partida. Se ou não. Bastante like, bastante comentário. Compartilhe. Seja membro pra dar aquela força. Se não é inscrito, se inscreve. Vai lá no grupo do WhatsApp e no grupo do Facebook. O link tá na descrição do vídeo. Parabéns aos dois times. Parabéns pra você, Italo Vinicius, com seus destruidores. Foi um jogão, mas infelizmente não deu. Seu time perdeu. E um parabéns especial pra você, doideira, pelas com seu frume fogo da gama. Que venceu e se classificou pra próxima fase. Eu vou ficando por aqui. Bastante like, bastante comentário. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Falou. É nóis. Fui. Tchau.